Daqui a pouco você vai assistir as Trapalhadas do Sabe! Vitaminados! Botoxos! Trancantes! Biscoitos recheados! Como o desenho da turminha! Com brincadeiras no verso! Biscoitos! Turma da Mônica Malduco! O periguinho se for da hora! Será que eu vou conseguir a minha senhora? O que vai? Tenho certeza! A senhora consegue! Vá! 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 Vou celular meu filho! Vá vou tentar de novo! Vá! Ah, vai. Olha, eu sei que se vai dar de novo. Vai conseguir. Vamos lá, vai. Me segura. Ah, vamos lá. Me segura, velho. Me segura. Me segura. Me segura. Me segura. Me segura. Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser caneta, tem que ser zelol.